Meu nome é Newton Nantes, eu tenho 60 anos e atualmente eu sou autônomo, trabalho com negócios variados. Eu opero day trade, eu pelo menos pensava que operava aproximadamente uns 3 anos e meio, eu tinha uma empresa, fiz uns cursos de day trade e sempre achando que faltava alguma coisa. Nunca me ensinaram efetivamente o que estava acontecendo no mercado, como acontecia, como operar. E curso de tape reading, padrão de candle, análise fundamentalista, análise gráfica, scalper. E com todos esses cursos eu consegui me transformar em um perdedor frequente. Essa é a realidade. Esse sentimento de perda foi crescendo dentro de mim. Na época eu tinha a minha empresa, então não tinha como fazer uma análise mais profunda de como eu estava no mercado, mas eu sabia que estava ruim e eu me sentia muito mal com isso. Eu fechei a minha empresa esse ano e aí eu resolvi fazer um levantamento do quanto eu havia, qual era a minha posição financeira no day trade, eu me assustei. Comecei a encontrar soluções. Eu vi uma entrevista do Fraja em um programa e falei, nossa, esse cara está falando alguma coisa diferente, vou pesquisar ele. E comecei a acompanhá-lo no achismo, na preparação de mercado todo dia de manhã. E ele falava coisas totalmente diferentes de todo mundo e eu comecei a anotar tudo o que ele falava. E acompanhando pelo Profit, o índice de acerto dele era, assim, absurdo. Eu falei, não, esse cara é diferenciado. Aí ele abriu a turma 13 do curso e eu sou um aluno da turma 13 dele, que é a última turma. Eu ainda não concluí o curso dele e mesmo assim eu já sinto que mudou muita coisa em mim, porque eu já aprendi que o mercado é calculado. Já vi uma possibilidade real, não só de recuperar aquilo que eu já havia perdido, mas fazer um dinheiro novo, sabendo efetivamente o que acontece no mercado. Eu acredito que com o curso do Fraja abriu-se uma nova perspectiva profissional para mim, de atuar efetivamente como um trader profissional. Tem muito caminho pela frente, o Fraja não promete milagres, o Fraja fala quais são as dificuldades. Ele deixa claríssimo que você tem que estudar, você tem que se policiar, você tem que se dedicar. Eu acho isso fantástico, eu não tenho dúvidas de que eu vou atingir meus objetivos no mercado financeiro com o curso do Fraja. Então a característica fantástica do Fraja é que ele não é vendedor de curso, então começa por aí. E ele não te abandona. Ele sempre está disponível, tem uma comunidade só de alunos onde todos se ajudam. E eu acredito que se vocês têm qualquer intenção, qualquer vontade de ingressar no mercado financeiro e ainda não conhecem o Fraja, seria muito interessante vocês conhecerem o Fraja, porque vocês vão tomar conhecimento de um curso que é totalmente diferente daquilo que se ensina no mercado, feito por uma pessoa que trabalhou no mercado financeiro e que, por mais incrível que pareça, ele tem respostas para tudo o que você perguntar. Tudo o que você perguntar ele tem, são respostas lógicas, são respostas coerentes, são respostas que fazem sentido. É sentido, desculpa. E eu me tornei aluno e fã do Fraja, então eu recomendo o Fraja para qualquer pessoa que eu conheça e que tenha interesse em estar no mercado financeiro.